A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas E em seu ensinamento dizia-lhes Escutai, o semeador saiu a semear Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho Vieram os pássaros e a comeram Outra parte caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra Brotou logo, porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol, ela foi queimada e como não tinha raiz, secou Outra parte caiu no meio dos espinhos Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando Chegando a render 30, 60 e até 100 por 1 E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas Jesus lhes disse, a voz é dado o mistério do reino de Deus Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas Para que olhem, mas não enxerguem Escutem, mas não compreendam Para que não se convertam e não sejam perdoados E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola Então como compreendereis todas as outras parábolas O semeador semeia a palavra Os que estão à beira do caminho são aqueles Nos quais a palavra foi semeada Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso São aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria Mas não tem raiz em si mesmos São inconstantes Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra Logo desistem Outros recebem a semente entre os espinhos São aqueles que ouvem a palavra Mas quando surgem as preocupações do mundo A ilusão da riqueza e todos os outros desejos Sufocam a palavra e ela não produz fruto Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom São os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto Um dá trinta, outros sessenta e outros cem por um Querido irmão, querida irmã Nós sempre temos este pano de fundo em nossa conversa diária Como viver a palavra E nosso Senhor nos responde De forma completa Sem deixar qualquer dúvida Sobre como viver a palavra do Evangelho Que hoje ouvimos Nós a viveremos Colocando em prática a palavra do Senhor Transformando-a imediatamente em vida Sendo terreno bom Que recebe com toda disposição A força da palavra de nosso Senhor É palavra de vida eterna